É o canal! Que agora se chama Não mais de sertão Mas de terra vendida Civilização Ventos que arrombam janelas E arrancam porteiras Esporas de pratas Riscando as fronteiras Selei meu cavalo Macho lá no faro Andando ligeiro Um abraço apertado Suspiro dobrado Não tem mais sertão Os caminhos mudam Com o tempo Só o tempo muda Um coração Segue seu destino Boiadeiro Que a boiada foi no caminhão A fogueira à noite Redes no galpão O baieiro a modo Mate a prosa Saga assim Num caos e onça Tem mais não O peão Tempos e vidas Cumpridas Pó, poeira, estradas Histórias contidas Nas encruzilhadas E noites perdidas No meio do mundo Mundão cabeludo Onde tudo é floresta Campinas, silvestre Mundão cabanã Sabe, pombão Viajante Nada é distante Pombão Companheiro Não conto dinheiro Existe uma vida Uma vida vivida Sentida e sofrida De vez por inteiro E esse é o preço Pra eu ser brasileiro Os caminhos mudam Com o tempo Só o tempo muda Um coração Segue seu destino Boiadeiro Que a boiada Foi no caminhão A fogueira A noite Redes no galpão Um paieiro A moda O mate A prosa A saga Assina Um caos E onça Tem mais não Boiadeiro O peão Nessa estrada Que leva ao futuro E ao passado Que ainda está lá Se chega Um vale de riquezas De crenças De gente De todo lugar É festa A alegria Do povo Força e raça Pra trabalhar Plantando e colhendo A história Criando o futuro Do nosso lugar Chão é forte Terra encantada Que as águas Vem abençoar A beleza De ser natural Esse é o Vale Rural Tchau 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 Obrigado.